Quando eles entram em campo, todos nós entramos. Comemoramos juntos e também suamos juntos. É isso que faz o espírito de um campeão. Disputar sempre, lutar sempre. Sabendo que a frustração faz parte, porque a camisa pesa. E só tem uma maneira de honrá-la. Fazendo o que fazemos de melhor, unidos. Mas a nossa estrela vai voltar a brilhar. A TCL acredita na seleção brasileira. E sabe que a sexta estrela vem com a união entre torcida e jogadores. Com criatividade. Com inspiração. E com muita paixão. A TCL. A TCL. A TCL. A TCL. A T allo...